Música Desejo a você que está conectado comigo a paz do Senhor. Diz em Mateus, no capítulo 21, no versículo 9, E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana nas alturas. Com essas palavras, o povo aclamou Jesus na semana que antecedeu a Páscoa. O povo de Israel tinha a sua expectativa. Esperava o Messias que fosse libertar da dominação estrangeira, dos romanos. Esperava o Messias que fosse restaurar a justiça, a paz, a prosperidade. Também nós temos nossas expectativas nos dias atuais. Ansiamos por paz e justiça, por emprego e uma melhor distribuição das riquezas, Pelo fim da corrupção e benesses políticas, pelo fim do preconceito e discriminação, Pelo fim da violência e guerras, pela preservação da natureza e rios, O que afinal dificulta tanto o novo porvir, um novo amanhecer, o alvorecer das manhãs de Páscoa? O problema, ao meu ver, está na expectativa. Continuamos com o mesmo olhar das pessoas que aclamaram Jesus. Esperamos por um salvador da pátria. Esperamos por alguém que resolva os problemas de forma milagrosa. Nós aclamamos, mas não queremos nos envolver. Envolver dá trabalho, exige compromisso. É mais fácil criticar e condenar quando não somos correspondidos nas expectativas. É mais fácil crucificar. O que significa verdadeiramente entoar Osana ao filho de Davi? Ao meu ver, é reconhecer e crer que Jesus é o nosso salvador. Que nele está a verdadeira vida. Que nele se revela não a obsessão pelo poder, mas pelo servir. Que ele morre por nós na cruz, nos liberta do pecado, para que nossos corações e mentes possam ressurgir e florescer diariamente a sua paz, o seu amor e a sua esperança. Portanto, entoar Osana ao filho de Davi não é unir-se por um salvador da pátria, mas pelo projeto do Cristo que quer transformar as sextas-feiras da paixão em domingos de Páscoa. É ao pé da cruz em Jesus Cristo que a vida é consolada. É ao pé da cruz em Jesus Cristo que aprendemos a nos dar as mãos para amenizar as dores e sofrimentos à nossa volta. É ao pé da cruz em Jesus Cristo que somos presenteados com a fé que nos leva a dizer não a tudo o que crucifica, violenta, discrimina e cerceia a vida. Bendito seja hoje e sempre o que vem em nome do Senhor, Cristo Jesus. Amém. Eu convido para o momento de oração. Obrigado, Senhor, pelo teu projeto salvador. Ele nos lembra que a sexta-feira da paixão não tem a última palavra, mas sim o domingo da tua ressurreição. faze-nos, Senhor, diariamente testemunhas da tua ressurreição, testemunhas do teu projeto de amor. Envolve-nos hoje e sempre com o teu Santo Espírito no cuidado da vida. Amém. Que o Senhor te abençoe e te proteja em cada dia desta semana. Amém. Com um grande abraço e até o próximo encontro de oração. Amém.